Fala, meus parças! Que isso? Não era agora? Essa coisa me matou no coração. Meu Deus do céu. Que isso, velho? Não era agora? Era, não. Foi massa pra caralho. Tá certo. Siga lá, Meluta. É bomba de like. Fala, meus parças! A gente fez aí umas perguntas aí pra galera no Instagram e resolveu gravar esse vídeo e soltar essa resenha. Então, deixa o like, se inscreve no canal, vamos ver o que vai acontecer aí, papai. Pra entrasar com vocês, né? O pai joga demais. Essa é uma louzinha, né? É um samurãozinho. O pai joga muito, vocês sabem que o pai tem o dom. O que tem a ver o pai joga se nós perguntamos outras coisas? Juntando todos aqui, não dá metade dos meus gols. Deixa um like pra cada gol, meu. O pai tem o dom. Sim, dois likes deu o vídeo. Dois likes. Um like e meio, né? Um like. Tem um que tá na dúvida se foi gol mesmo. Não, o Bárcio tá analisando. A pergunta era qual o maior golaço que você já fez na carreira. A gente largou a... Não, a pergunta era pra galera, não pra vocês. A caixinha de perguntas lá no Instagram, né? Então, o Didi nunca fez golaço, não pode participar. Didi vai ficar fora desse quadro aí. O cara meteu aqui, ó. Cesar Underline G Jr. Gol de três dedos do meio da quadra. É um golaço, mas depende das circunstâncias, né? Eu sou acostumado a fazer assim, o meu apelido lá na... Para, não começa, não começa. Vai querer ser o mesmo apelido que o meu, quer ver? Ah, qual que tu vai falar? Ele me chama o de Quaresminha. Quaresminha, por quê? Eu te conheço há 30 anos e sempre foi Didi. Mentira. Vamos lá, aqui, ó. Luan. Luan. Oi. Mas esse aqui parece que joga bem. Dribblei três adversários com uma caneta, meia lula no guapo e um toque de calcanhar. Bah! E tirou um chão de água d'água. Que essa aí é de pescador, né? Do nada! Fala! Como é que o cara dribla a treina com uma caneta só? E tirou. Uma bike do meio campo lá na coruja. Que... Ah, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Mentiroso! Mentiroso! Tá louco, né? Mentira! Não. Essa, pra mim, não. Não aconteceu. Aqui, acertar a bicicleta do meio campo e acertar lá na coruja. Tá louco! É mais mentiroso que o Paulinho, né? Tá louco. Tá aqui em marcha. O sócio vai que encarna a bola. Deu a bicicleta. Mais uma tua, né? Tu tá pra encerrar a quadra. Tu tá. Vamos encerrar a quadra. Amarelo, é divertente. Léo Menin. Final de Jerks Regional Futsal. Chutaço na coruja do meio da quadra, daça na mão, pai. Isso aí é ecoperismo. E essa aí eu fiz muito. Ah, não, 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 não. Para, não, para. Vocês sabem que o pai chuta bem demais. Sabe ou não sabe? Sim. Demora pra gravar, mas sai. Fala do nosso time. Não, não, não. Contra o time do bairro do Didi. Tá louco. Tá louco o quê? Tá louco o quê, Didi? Eu que te pergunto. Ó, aqui, ó. Eu vou falar pra galera aqui, ó. Aí nós era mais da rua de baixo e a galera do Didi lá da rua de cima. A prefeitura chegou a trocar o nome do bairro do Didi porque de tanta vergonha. Desenvolvável. Nunca. O ônibus fazia duas curvas pra não passar no bairro do Didi. Porque a galera nem queria descer lá de tão vergonhoso que eu posso descer lá. O pessoal, ah, desmata, mano, no bairro, descarga e não ganha de ninguém. É. Gol a favor nenhum. Só fiz um gol de lambreta contra. A bola, em vez de ir pra frente, foi pra trás. Entregou os tacos. Era o Luan jogando. Não, era jogando. Eu tô tentando imaginar a cena aqui. Olha, é um falcão. Caralho, se tenta, não consegue fazer isso. Esse aqui é um gol que eu sou acostumado a fazer. É por isso que eu quero comentar. O Dylan, o Breda contra? Não, o Lucas, isso aqui, ó. Chutaço de fora da área, a bola entrou e o goleiro não viu nem a cor. Isso aí é uma coisa, comigo é normal. Não, parece que é um gol também. Eu só queria passar. Para. Cara, desculpe o Didi parar de se comparar. Faço muito. Fala, Didi. Segura um pouco aí. Fala. Espera, Didi. Cobertura de primeira no salão. O goleiro pensou em sair e já tava na caixa. Ah, essa é bonita. Essa é bonita. E já viu o último vídeo do canal, mostra no lance. Essa é bonita. Tu já viu que o Didi comenta todos o que ele já fez? Não, ele e o Casagranda só falam o que eu já fiz, velho. Cara, a gente, eu e o Inês aqui, a gente conhece o Didi desde 2002. Olha. E cara, se eu contei uns quatro gols, é muito. Mas tu contou dois a mais que eu, então. E eu, olha, desde 2002 eu contei dois. Os caras são muito invejosos. Os caras são muito invejosos, cara. Que isso. Que mente pra nós. Voleio no alto. Que é um voleio rasteiro. É, eu nunca tinha visto. É uma jogada de muito efeito que eu ainda não vi também. Um voleio rasteiro, só aqueles do Super Nintendo. Outro aqui, ó. Os homens, cara, eu não sei. Tem algum voleiro que não tá vendo. Que não viu essa pesada aí. Bicicleta na gaveta. Não, não, não. Tem alguém que não tá olhando errado. Na gaveta, tá vendo essa bicicleta dentro da garagem do bairro. Deve ser. Ah, e esse aqui. Gol olímpico na final do guri bom de bola no campo do continente. Ah, essa aí eu não tenho fé que é outro campeonato de credibilidade. É, essa aí. É bonita, hein? Essa jogada de quem conhece. Combinei a bola no peito, ajeitando pra cima e mandei aquela bike no ângulo. Mas foi o Rivaldo que comentou? Olha o Rivaldo de 100. Ah, o Rivaldo aí. Acabei de ter um escritador aí, irmão. Tapa de falta, semifinal do Interclasses, esquece. Ah, gol de falta tem. Gol de falta tem que respeitar. De falta não fiz, mas o Pai Cato não fiz. Gol de falta tem que respeitar. Final de Interclasses, Pai Cato, hein? Interclasses, Pai Cato, aonde eu amei? Sim, canastra? Vocês têm inveja, já viu? Vocês não estudaram na mesma escola que eu. Se vocês estudassem na mesma escola que eu, essa escola que vocês contam, vocês não iam. Não, peraí, 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 tá aqui. Conta, Wilk. Fala, Wilk. Olha lá, eu tenho que confirmar o que é engajoso. Sem mais. Sem mais. Vaza, Wilk, vaza, vaza. Já descobrimos onde é que tá a verdade. Dribulei o zagueiro e dei a velha cavadinha por cima do goleiro e a bola ainda batendo travessão aí. É bonito, né? É, tem um suspense, né? Será, será, será. Ela bate na trave. E verdadeiro. Só dá aquela penteada, assim. Essa eu acreditei mais até agora. A história do Didi não dá um story. Ah, ele conhece o Didi. Não, não, ele tá... Ah, ele conhece. Jogou contigo, assim. Jogou contigo. Tava de pivô, recebia a bola, meti dois chapéus no marcador e fiz o gol. Nossa, o chapeleiro... Não, tinha que pegar o cara que tava marcando ele de... Bruxo, vai procurar outra coisa pra tu fazer. Fazer um cenazinho lá. Tava com um labirintinho. Porque pra marcar... Meu Deus. Faltando nove segundos para acabar... Empato. Não, pera aí. Calma. A galera, o forte é o... Tem que entender que esse senhor aqui, ele dá risada de muita coisa. O forte da galera é a dicção, ele não vai se expressar bem. Ótimo. Semifinal do salão, faltando nove segundos para acabar o jogo empatado. Gol de voleio. E tem vídeo. Oh! E é nesses que a gente gosta. Ah, informação. Mostra, manda, manda. Marca os guris aí que a gente quer ver. Então é isso aí, meus parça. Mais uma resenha. A gente resolveu, né, fazer as perguntas, trocar essa ideia com vocês, dar essa interagida. Se gostaram, deixa nos comentários aí. Se não gostaram também. Deixa o like aí. E se tem alguma coisa verdadeira... Manda vídeo. É a minha história. Manda vídeo. Você é só vídeo, ó. Eu tô cansado de ser enganado. Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Lé Guelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Lé Guelé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil. E deixar do teu carro, hã? Joga-se a...